Portanto, vente também. Vente. Portão, vem. Portão. Isto está difícil. Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que seja sido ótimo porque aqui comigo também está. Eu hoje venho-vos falar sobre o meu Babyliss cor-de-rosa, essa coisa mais linda que tem aqui ao meu lado. Que eu já tinha mostrado no vídeo de comprinha já não sei qual. Eu estou a partilhar sempre lá no meu Snapchat, portanto se ainda não me segues é Bonizinha. Segue-me lá porque eu partilho assim em tempo real as minhas opiniões e tudo mais. Então eu costumo partilhar sempre vídeos no Snapchat de como é que o meu cabelo está quando eu faço com o meu Babyliss. E então como já deu tempo suficiente para testar e já tenho a minha opinião formada, venho partilhar com vocês hoje. Então, vem. Daí. Então, eu comprei o meu Babyliss no AliExpress da vida. Custou cerca de 23€ mais ou menos e tinha duas opções de escolha na cor. Tinha em preto e tinha em rosa. Também podem escolher a tomada se é europeia ou se é dos Estados Unidos, aquela que só tem as coisinhas assim, sabe? Então, veio dentro dessa caixinha que vocês estão a ver aqui. Aqui dentro veio as varetas, acho que vêm 5 varetas. Vem uma lúvia e o manual de instruções. Se vocês repararem aqui na caixinha, vocês estão a ver todas essas opções que vêm aqui. Não é isso que vem aqui dentro desse Babyliss, não é nada disso. Mas eu acho que este modelo que vocês estão a ver aqui é aquele de uma marca chamada Bellamy. Não estou em erro. Depois eu deixo o nome, alguns aqui na tela. Mas eu acho que é a da Bellamy. É um Babyliss inspirado nessa marca. Não sei porque é que eles colocaram isso aqui na caixa quando o conteúdo não tem nada a ver. Mas creio que será a opção de escolha. Pode ser que tenha mais alguns no AliExpress, não sei. Mas pronto, queria fazer só esta parte. Portanto, vem também uma lüvenha que é para vocês estarem a fazer e não se queimarem. E depois vem as 5 varetasinhas. Vou passar a mostrar a vocês o que é que cada uma faz. Qual é o tipo de caixinha que cada uma dela faz. E falar mais um pouquinho acerca dela. Portanto, quanto às especificações. As varetas são de cerâmica. E eu já vou passar a dizer a vocês mais pormenores acerca do Babyliss. Eu vou estar a olhar aqui para baixo porque o meu computador está aqui. E eu estou a ver no site para poder dizer, passar as informações certinhas para vocês. Então, é assim. Quanto à potência. Diz aqui que tem potência de 60 a 100 V. Quanto à temperatura. A temperatura mínima é de 80 graus. E a máxima é de 240. Portanto, vocês aqui têm apenas duas opções de temperatura. O 0 é desligado, como é off. O E é a temperatura de 80 graus. E o 2 é de 240. E depois, quando vocês escolhem a temperatura. Essa luzinha aqui, que é a de LED, ela acende. Depois, o regulador de temperatura é termostático. O tamanho tem vários diferentes tamanhos. Que eu já vou passar a mostrar a vocês. Tem garantia de 1 ano. O material, como eu já disse, é de cerâmica. E esse coisinha que roda aqui o cabo. Ele gira em 360 graus. Portanto, o que é bom, quando vocês tiverem para colar. Ele consegue, ele é adaptável. Depois, outro ponto positivo que eu achei acerca do Babyliss. É que o fio dele é mega grande. Assim, muito grande mesmo. É o maior fio que eu tenho de equipamentos para cabelo e etc. O fio é mesmo muito grande. O que é bom, porque se vocês não têm uma tomada perto da vossa penteadeira. Ou alguma coisa assim. Ele realmente... Eu não sei quantos metros é que tem. Mas eu creio que... Deve ter mais que um metro na boa. Agora, em relação aos tipos de cachos. E ao tipo de varetas que vem aqui com o Babyliss. Vocês têm o extra largo. Ele não faz um cacho perfeito. Ele faz assim, tipo, peachy waves. Um cabelo assim, mais ondulado. Super bonito. Um dos cachos mais soltos. Aquele efeito praia que a gente tanto gosta. Vem o grande, que ele é ligeiramente mais pequeno do que aquele que eu acabei de mostrar. Esse aqui vai fazer quase o mesmo efeito do grande. Mas vai deixar o cabelo com aquelas ondenhas mais definidas. Depois vocês têm este aqui, que é o médio afunilado. Que ele é ligeiramente... Ele é maiorzinho aqui na base. E depois vai afunilando aqui na pontinha. Esse aqui vai fazer um cachinho mais fechadinho. Mas ele vai começando larguinho aqui na ponta. Depois ele vai deixando. Vai definindo mais o cachinho. Depois vocês têm o médio. Que é basicamente a mesma coisa que este aqui. Só que este é ligeiramente mais pequeno. Em relação aqui à base. Como vocês conseguem ver aqui a diferença. Este aqui é o médio. E ele faz um cachinho mais pequeno. E por último, vocês têm o pequeno afunilado. Se vocês procuram fazer um cachinho do tipo 3C, 3A. Aquele cachinho super fechadinho. Com este aqui vocês vão conseguir fazer esse efeito. Eu adoro esse aqui. Porque ele realmente... E vocês vão ver. Ele faz um cachinho super fechadinho. Fica a coisa mais linda do mundo. Desses todos, aqueles que eu mais uso são... O extra grande. O afunilado. O mais pequenino. Este aqui que é o médio afunilado. Estes são aqueles que eu uso muito. Muito, muito. Se eu quero dar assim, tipo umas ondenhas. Mas definir alguns cachinhos. Os pontos mais estratégicos. Eu uso também, depois de usar este aqui. Eu venho com este aqui. Que é mais afunilado. Que é o médio afunilado. E ainda venho depois com esse mais pequeno. Que para definir ainda mais. Fica assim um look super bonito. Que eu adoro. Para encaixar as varetas. É muito, muito simples. Aqui na parte do corpo do Babyliss. Vocês têm aqui dois botõezinhos. Aqui no lote. Que a gente clica assim. E as suas duas varetas aqui. E elas movem-se. É assim que a gente consegue encaixar. Portanto, é super fácil. Vocês pegam na vareta que vocês querem. E ele faz um clique. Viram? Está seguro. E vocês já podem usar. E abusar dele. Outra coisa muito útil. É essa espécie de coisinha que sai aqui fora. Que isto serve para quando vocês colocarem o Babyliss na penteadeira. Ele ficar assim em pézinho. E não vos queimar as coisas. E não queimar a casa. Porque não convém. Portanto, gente. Eu adoro. Foi uma compra que realmente eu estava a precisar. Porque eu adoro o cabelo assim mais um de lado. Vocês sabem. E então, eu não me arrependo nada de ter comprado. Ela aquece super. Por isso, vocês tenham cuidado. Porque eu já me queimei várias vezes. No ombro, na mão, na testa. Portanto, tenham muito cuidado. E basicamente é isso, gente. Gente, eu estou completamente in love. Eu vou deixar o link aqui em baixo na box de informações. Para se caso alguma menina... Menina. Caso alguma menina queira comprar. Porque realmente vale super a pena. E eu tenho a certeza que vocês não se vão arrepender. Para além de mais, vem por 23 euros. Às vezes o preço varia consoante. Mas, vá, no máximo de 26 euros. Vocês recebem 5 cabeças para 5 tipos de cachos. E 5 tipos de looks. Portanto, eu acho que vale super a pena. E pronto. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E que estejam a gostar dos vídeos que eu vou publicando para vocês. Vão me deixando o vosso feedback aqui em baixo, nos comentários. Deixem o vosso gosto para eu saber o que vocês estão a gostar. Subscreve o canal se ainda não és subscrito. Porque é muito importante, né, gente? Clica nesse sininho que vocês estão a ver aqui. Porque assim vocês recebem em primeira mão sempre que eu lanço um vídeo novo. E são sempre os primeiros a assistir. Então foi esse o vídeo de hoje. A gente vê-se amanhã. Um beijinho, sejam felizes e tchau, tchau.